Bom gente, hoje eu vim falar pra vocês do gel secativo da Von Clear Skin que é aquele que permite secar a espinha em 3 horas é o seguinte, ele é a base de ácido salicílico que é um ácido que é muito conhecido e muito usado para o tratamento das espinhas porque é peopiedades esfoliantes e seborreguladoras na sua composição e ele evita contaminação por bactérias e fungos então ele renova a pele do rosto, remove as células mortas e o excesso de oleosidade na embalagem dele está dizendo que ele começa a agir em 3 horas mas que em 3 horas você já começa a ver resultados e não é bem por aí pelo menos na minha pele com 3 horas a espinha, o cravo continua do mesmo jeito eu vou começar a ver os resultados a partir de 20 horas mais ou menos entendeu? você aplicou ele ali, deixa ele ali se você ver que o produto já, porque a pele suou, a pele sujou você lavou seu rosto, passa novamente dentro de 20 horas você começa a ver a espinha melhorando ela não vai secar e desaparecer de vez não nesse pouco tempo, ele não é um gel milagroso ele tem um preço bom e muita gente não sabe, mas o ácido salicídico ele é um ácido hidratante então ao mesmo tempo que ele vai ajudar a espinha embora ele vai ajudar também a hidratar sua pele eu recomendo ele eu recomendo sim, porque ele tem um preço bom só que ele não faz milagros e não é nas 3 primeiras horas que você vai ver o resultado então ele não é emergencial se você está procurando uma coisa para secar a espinha em pouco tempo eu não recomendo ele e ele também não é para quem tem espinha digamos que sempre ele é para quem tem espinha eventual na pele mas vale a pena com o pé ter ele sim porque vocês vão usar e ele vai dar um resultado se em 3, se em 10, se em 20 horas que seja, mas ele vai dar em 3 eu não garanto em 20 eu já garanto mais mas é isso galera não tem muito mais o que falar sobre ele porque o princípio ativo dele é o ácido salicílico e o ácido salicílico pelo menos na quantidade que está neste produto em 3 horas ele não vai fazer o milagre que você quer que é secar a espinha então é isso que eu tenho para falar dele um ótimo preço porque ele está na faixa de 11 reais ele é da Avon e se tiver alguma dúvida algum comentário ou alguma experiência deixa aí embaixo que eu respondo valeu